Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular 2011 para o primeiro semestre da Universidade de Passo Fundo. Eu vou fazer agora a questão número 51. A questão diz assim, considere um carro cujos pneus têm raio de 30 centímetros e se desloca com velocidade constante de 20 metros por segundo. Nessas condições, pode-se afirmar que cada pneu executa um número de rotações aproximado em RPM-D. Então, a ideia é o seguinte, à medida que esse carro anda, esses pneus vão girar, certo? E como os pneus e o carro são o mesmo corpo, a gente pode dizer que a velocidade linear de todo mundo aqui é a mesma. Beleza? E qual é essa velocidade? É de 20 metros por segundo. Ele disse que essa roda tem um raio de 30 centímetros. Então, eu posso dizer que o raio é igual a 30 centímetros. Mas se aqui está em metro e aqui está em centímetro, eu já vou transformar para metro, tá? Então, o raio da roda é de 0,3 metros. E aí, o que a gente tem que lembrar? Ele está pedindo o número de rotações. Número de rotações é a nossa frequência. E daí, bola, o cara não está falando nada para a gente chegar à frequência? Ele deu velocidade, deu raio e pediu frequência? Meu Deus, o que esse cara quer? Me diga bem, a roda não gira? Se a roda gira, eu tenho um movimento circular. E como eu gosto de falar, para obter a velocidade angular, eu pego a velocidade linear e divido pelo raio. Então, guarda isso. Para obter o angular, pego o linear e divido pelo raio. Só para a gente lembrar aqui e justificar o que eu vou fazer, lembra o seguinte. Velocidade não é igual a delta S sobre delta T, espaço sobre tempo. Quando eu falo em velocidade angular, a gente pode dizer que, para uma volta, a gente vai determinar um certo tempo, não é? Porque a cada vez que ela dá uma volta, a gente vai ter um tempo para ela dar essa volta. Só que uma volta na trigonometria é igual a 2π, não é? Então, posso dizer que a velocidade angular é 2π sobre tempo, certo? Então, se o W é igual a 2π sobre tempo, eu posso dizer que isso aqui é igual a 2π sobre tempo, que é igual a velocidade divididos pelo raio. Ou seja, velocidade é igual a 2π divididos pelo tempo. Só que 1 sobre tempo, a gente sabe que é a frequência. Então, velocidade é igual a 2π raio frequência. Então, é daqui que tirei a relação para resolver esse problema, aonde eu estou relacionando velocidade, raio e frequência. Entendeu? 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 Então, olha só. V é igual a 2π raio frequência. Velocidade é 20, que é igual a 2. O π eu vou chamar como 3,14, tá? vezes o raio que a gente sabe que é 0,3 e aí eu vou descobrir a minha frequência. Então, eu sei que a minha frequência vai ser igual a 20 divididos por... Eu fiz 2 vezes 0,3, 0,6. 0,6 vezes 3,14 vai me dar o valor de 1,884. Quando eu divido o 20 por 1,884, eu acho o valor de 10,61 Hz, aproximadamente. Só que Hz é revolução por segundo, e ele quer revolução por minuto. Então, eu tenho que lembrar que, para passar de RPM para Hz, daqui para cá, eu divido por 60. E de Hz para RPM, eu multiplico por 60. Então, eu sei que 10,61 vezes 60, isso aí vai me dar o valor de 636,6 RPM. Como ele está pedindo, aproximadamente, 636,6 é aproximadamente 637 RPM. Por isso que a resposta está na letra B. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários, que eu te respondo.